Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe e no vídeo de hoje vou conversar um pouquinho com vocês sobre tipos de fratura. Mais especificamente, quando a gente pensa nos tipos de fratura relacionado ao tipo de traço de fratura que ela vai dar. Porque quando a gente pensa em fratura, a fratura nada mais é do que a perda de continuidade óssea, ou seja, um sinal de descontinuidade óssea. Então, a fratura é um tipo de lesão ortopédica, é um dos tipos de lesão ortopédica mais graves e mais predominantes. Só que quando a gente pensa em fratura, a gente pode ter algumas fraturas que são muito simples e algumas fraturas que são muito complicadas. Isso vai depender de dois fatores, na verdade, de dois tipos de classificação. A primeira classificação que a gente pode ter quanto às fraturas é em fratura aberta e fratura fechada. O que significa fratura fechada? A fratura fechada é quando a gente tem a perda de continuidade óssea, porém não tem exposição do tecido ósseo, ou seja, não tem contato nenhum com o meio externo. Muitas vezes, nessas fraturas internas, então, as fraturas fechadas que não são expostas, a gente tem, às vezes, lesão de alguns tecidos internos, porém não tem lesão do tecido epitelial. Consequentemente, não tem comunicação com o meio externo. Já as fraturas abertas ou fraturas expostas, o grande problema delas é que a gente tem, além da perda de continuidade óssea, a formação ou exposição do fragmento ósseo. Felipe, necessariamente toda fratura exposta, então, vai aparecer algum fragmento ósseo, ou seja, vai ter exposição de alguma extremidade óssea? Não necessariamente, mas a fratura exposta, ela é caracterizada, então, pela perda de continuidade da pele e, consequentemente, exposição dos tecidos mais internos. A grande consequência, o grande problema das fraturas expostas é que, por haver uma comunicação com o meio externo, a gente aumenta em muito risco de infecção. Enquanto a fratura fechada, normalmente, ela é tratada conservadoramente. Quando dá, é claro, tem alguns tipos de traço de fratura que vão ter que ser tratada de forma cirúrgica, mas, na maioria dos casos, ela vai ser tratada de forma conservadora. Já as fraturas expostas, normalmente, são tratadas de forma cirúrgica e, em todos os casos, elas precisam ser tratadas também com antibiótico-terapia. Por quê? Porque existe uma comunicação com o meio externo e a consequência disso, então, vai ser o grande risco de infecção. Então, já de cara, já vai entrar com tratamento de antibiótico para prevenir essa infecção, uma vez que há exposição de tecidos internos. Agora, quando a gente pensa no traço de fratura, que é o que eu desenhei aqui para vocês, essas fraturas podem ser classificadas de diferentes maneiras, de acordo com o traço. Esse traço da fratura, ele pode, muitas vezes, ser indicativo ou indicar para a gente qual é o mecanismo traumático dessa lesão. E, normalmente, a gente consegue elaborar um prognóstico para essa fratura de acordo com o tipo de traço da fratura. Por quê? Porque existem fraturas mais fáceis de serem consolidadas, enquanto existem fraturas mais difíceis de serem consolidadas. Antes da gente falar um pouquinho dos traços de fratura, é importante a gente saber o seguinte, qual é o tratamento básico de qualquer fratura? Então, quando a gente pensa, então, que a fratura nada mais é do que a perda da continuidade óssea, o primeiro passo ou o primeiro tratamento básico para qualquer fratura se chama redução de fratura. O que significa redução da fratura? Redução da fratura nada mais é do que encostar, ou seja, reduzir o espaço que foi criado. Então, se a fratura é uma perda de continuidade óssea, a redução da fratura na verdade significa encostar osso com osso. Para que haja calcificação, eu preciso reduzir a fratura, ou seja, encostar as extremidades ósseas e alinhar essas extremidades ósseas e depois eu preciso de imobilização, porque osso encostado com osso e sem movimento gera calcificação. Isso pode acontecer até em articulações que ficam muito tempo sem imobilidade e que geram calcificação da articulação, que a gente chama de artrodese. No caso do osso, o nosso objetivo no tratamento da fratura é a calcificação e a remodelação óssea. Por isso, a gente vai precisar de reduzir a fratura e depois de um tempo de imobilização. Toda imobilização de um osso, ela requer a mobilização das articulações acima e abaixo, ou seja, da articulação proximal e da articulação distal desse osso. Então, por exemplo, se a gente tem uma fratura e essa fratura ela pega a região do tornozelo, eu preciso imobilizar o pé e eu preciso imobilizar a perna. Consequentemente, eu vou ter a imobilização daqueles ossos. Por que eu falo isso para vocês? Tem algumas imobilizações que elas são mais difíceis de serem feitas. Por exemplo, imobilização da clavícula. Quando a gente tem fratura de clavícula e a imobilização ela é simplesmente aquela imobilização em oito, normalmente ela deixa liberada ainda a articulação do ombro ou o complexo articular do ombro. A consequência disso é que a chance de haver um desalinhamento durante a calcificação é muito grande. Então, a gente comumente a gente vê deformidade óssea na calcificação das clavículas, quando a imobilização ela é feita em oito. Principalmente quando a gente pensa, então, desse osso que estava bem alinhado, desse osso acabar sendo encavalado e ele calcificar de forma encavalada, gerando uma deformidade óssea. Felipe, isso vai me trazer grandes problemas? Na clavícula, não. Pode até não trazer nenhum problema biomecânico no osso. Mas se a gente estiver pensando de osso, então, de membros inferiores, essa calcificação desalinhada ou esse encavalamento pode gerar alteração de comprimento no osso e, geralmente, então, ou consequentemente vai gerar, então, a alteração do comprimento do membro, o que pode gerar uma série de consequências à distância. Então, vamos falar um pouquinho dos tipos de fratura quanto ao traço de fratura. Então, o primeiro osso que eu desenhei para vocês, então, todos aqui são desenhos ou ilustrações do fêmur, que é um osso da coxa. E o primeiro osso aqui que eu desenhei, então, para vocês é um osso normal, né? Sem nenhum traço de fratura. O segundo osso, a gente já percebe um traço de fratura, ou seja, uma perda de continuidade óssea nesse segmento. Qual o nome ou a classificação dessa fratura quanto ao traço? Fratura transversal. Por que fratura transversal? Porque o traço da fratura é transversal à diáfise do osso. Qual é a grande característica dessa fratura? Normalmente, essas fraturas não geram fratura exposta, ou seja, normalmente elas são fraturas fechadas, normalmente elas são fraturas alinhadas e a tendência é que o trauma que resulte nessa fratura seja um trauma direto no osso, ou seja, direto no traço do osso, transversal à diáfise. Então, quando eu tenho um impacto transversal à diáfise, normalmente a gente tem esse tipo de fratura que a gente chama de fratura transversal. Próxima fratura, fratura oblíqua. Ela é parecida com a fratura transversal. A grande diferença da oblíqua para a transversal é o traço da fratura, tá? Normalmente também causada por trauma direto, porém, esse trauma direto, então, ele é oblíqua à diáfise, não necessariamente transversal à diáfise, tá? Terceira, tá? Que a gente vai estar vendo aqui é a fratura em espiral. Essa fratura em espiral, no desenho, ela parece, né, muito com a oblíqua. Aqui eu fiz um traço oblíquo, um pouquinho oblíquo e aqui eu fiz bastante oblíquo. Qual é a grande característica da fratura também em espiral? É que a fratura em espiral, normalmente, ela se dá por trauma indireto. Aonde esse osso gira, em vez de eu ter um trauma direto no osso, esse osso, então, ele quebra fazendo uma torção óssea. Então, a fratura em espiral, ela gera várias espículas ósseas. E a grande consequência da fratura em espiral é que, normalmente, por quebrar nesse formato, ou seja, quebrar torcendo, ela forma várias espículas ósseas e existe uma tendência muito grande de lesão de tecidos moles. Então, existe uma tendência muito grande de lesão de artéria, lesão de nervo, lesão de vasos importantes que passam pela região. Por isso, quando a gente compara a fratura em espiral com a oblíquo e com a transversal, ela é a que tem o pior prognóstico, inclusive para a redução da fratura, porque quando ela quebra torcendo para você encaixar essas pontas, esses fragmentos ósseos, depois, ela acaba sendo muito mais difícil. Então, a fratura em espiral é uma das fraturas fechadas que, normalmente, tem indicação cirúrgica, dependendo do traço dessa fratura aí, tá? Depois, fratura cominutiva. O que significa fratura cominutiva? A gente tem a fratura fratura cominutiva e tem um outro tipo de fratura que é chamada de fratura por explosão, que eu não coloquei no desenho para vocês e que é muito comum a gente ver, por exemplo, em vértebras. Quando que acontece a fratura por explosão? É quando, por exemplo, tem uma queda de uma altura muito grande e esses ossos todos, eles se comprimem. Então, gerando a explosão de uma dessas vértebras. Essa explosão dessa vértebra, ela, então, ela gera múltiplos fragmentos ósseos e, normalmente, ela não tem tratamento. Ou seja, espera calcificar do jeito que ficou, porque esse osso esfarela. E o grande tratamento, ele está muito mais relacionado com as consequências da fratura do que com a própria fratura em si. Agora, quando a gente pensa em fratura cominutiva, ela também quebra em vários pedaços, assim como a fratura por explosão, só que, normalmente, ela é uma fratura que acontece por esmagamento. Ou seja, em acidente automobilístico envolvendo motocicletas, quando o motociclista, então, ele bate com a perna no carro e essa parte de compressão, ela não é um trauma direto num lugar específico, num ponto específico. Ela pega um fragmento ósseo grande e, aí, pegando o fragmento ósseo grande, ela quebra esse fragmento ósseo grande em vários pedaços pequenos. Então, ela tem uma fratura de difícil tratamento. Por quê? Porque ela não vai precisar, necessariamente, só alinhar aqueles dois fragmentos que se separaram. Mas, na verdade, quando ela gera múltiplos fragmentos, ela vai ter que alinhar todos esses fragmentos. Então, ela é muito mais difícil de ser tratada. Normalmente, então, as fraturas cominutivas geram perda de comprimento ósseo e elas são tratadas, então, através de fixadores externos, que são aqueles aparelhos externos que têm vários pinos fixando esses ossos, porque são vários fragmentos. E, normalmente, permitem, então, durante a fase de remodelação óssea, algum tipo, ainda, de estímulo ao crescimento ósseo. Ou seja, toda vez que esse urso está quase calcificando, ele vai lá e abre um espacinho, aumenta o espaço, novamente, para tentar ganhar um pouquinho mais de comprimento. Porque, nessas fraturas, normalmente, há perda de comprimento ósseo. Principalmente, quando isso acontece em membro inferior. Quando isso acontece, por exemplo, no fêmur ou na tíbia, que são os ossos dos membros inferiores que estão relacionados, então, a suporte de carga, se você diminui o comprimento desse osso, a gente gera um desnivelamento do corpo, que vai gerar uma série de compensações. Então, normalmente, eles são tratados, então, com fixadores externos, tá? Com o tal do Lizarov. Depois, fratura segmentar. A fratura segmentar, então, ela é parecida com a fratura transversal, só que ela não quebra num único ponto. Então, a gente tem dois pontos, né? De separação óssea, né? Ou de espaço ósseo, gerando, então, intervalos diferentes, tá? O tratamento, ele vai ser muito parecido. Se a gente conseguir tratar só com redução, ele pode ser feito um tratamento conservador, mas, normalmente, né? As fraturas segmentais são tratadas, então, com placa e parafuso. Esse tratamento, placa e parafuso, ele vai depender muito do osso que foi comprometido. Quando a gente pensa, por exemplo, em fêmur e tíbia, que são ossos dos membros inferiores e que trabalham, então, com sobrecarga de peso, sustentação de peso, o tratamento mais indicado é a haste intramedular. Por quê? Porque ele gera um reforço ósseo, né? O tempo de calcificação, ele é muito mais rápido e a gente não tem o perigo, então, de gerar um desalinhamento, ou seja, entortar esse osso durante a descarga de peso com o tempo, que acontece com placa e parafuso. Se a gente trata, faz um tratamento com placa e parafuso em tíbia ou em fêmur, normalmente, com o passar dos anos, essa placa, ela pode entortar e a gente pode gerar uma deformidade óssea. O que não acontece com a haste intramedular, que é passada por dentro do fêmur ou por dentro da tíbia? Se isso aqui fosse uma fratura de fêmur, desse sentido, tá? No caso, na fratura de fêmur, todas elas seriam tratadas, então, ou tentaria tratar com haste intramedular. Mas como as principais fraturas acometem os membros superiores, normalmente, essas fraturas seriam tratadas, então, com placa e parafuso. Fratura por avulsão. O que significa avulsão? Avulsão significa arrancamento. Ou seja, quando você não quebra o osso por um trauma direto no osso, mas alguém avulsiona, ou seja, alguém arranca um fragmento ósseo. E quem é que pode arrancar um fragmento ósseo? Uma ponta de osso. Então, normalmente, isso se dá, então, por uma tensão gerada de forma muito grande e momentânea em um ligamento ou até mesmo em um tendão. Então, quando, durante a fase de crescimento, os músculos são muito mais fortes do que o sistema ósseo, o sistema esquelético, pode acontecer a fratura por avulsão. Durante uma contração muito eficaz, né, eu posso ter uma tração tão grande do tendão que o tendão pode arrancar um fragmento ósseo. Isso acontece, por exemplo, e é muito comum, na tuberosidade da tíbia. Quando a tensão do quadríceps, ela é tão grande que o tendão patelar, muitas vezes, em vez de arrebentar o tendão patelar, o tendão patelar arranca, ou seja, avulsiona a tuberosidade da tíbia, tá? Apesar de parecer uma coisa muito grave, né, essa fratura por avulsão, ela é de tratamento muito mais simples do que a lesão do tendão. Então, é muito melhor avulsionar, ou seja, arrancar o fragmento tuberosidade da tíbia, que depois, por ser um fragmento ósseo, ele vai ser fixado e parafusado lá, e o processo de calcificação vai ser muito mais rápido do que, propriamente, lesionar o tendão, porque essa recuperação do tendão é muito mais complicada do que a recuperação do próprio osso. Agora, quando a gente fala de ligamento, então, isso teria que ser substituído. Tá? Então, eu coloquei aqui uma fratura por avulsão, que estaria acontecendo aqui no cóndilo ou no epicôndilo do fêmur, que poderia estar relacionado, então, ou com tensão muscular ou com ligamento colateral. Outra fratura, fratura impactada. A fratura impactada, apesar de eu ter colocado aqui, porque a gente fez o desenho só do fêmur para dar todos os exemplos no fêmur, para ficar mais fácil, a fratura impactada é quando você gera o traço de fratura sem gerar separação óssea. Quando que isso acontece? É quando você tem fratura por impactos repetitivos. Isso é muito comum de acontecer na tíbia, então, é como se o teu osso, ele trincasse, mas não separasse. Qual a grande consequência disso? É que quando o osso trinca, ou seja, quando ele gera esse traço de fratura, mesmo sem ter a separação, ele gera lesão de periósteo. Consequentemente, ele vai gerar uma dor insuportável relacionada a isso. E o tratamento? Se ele não teve separação, o tratamento é repouso e utilizar o mínimo possível aquele segmento. Isso é muito comum, a fratura impactada é muito comum na crista da tíbia, o que a gente chama de periostite, ou que é conhecida popularmente também como canelite. A canelite nada mais é do que uma fratura impactada, que está associada a traumas repetitivos na tíbia, que pode estar relacionada ao sobrepeso ou a forma inadequada como a pessoa pratica exercícios físicos, principalmente exercícios físicos com impacto, como corrida, e muitas vezes relacionado também ao uso de calçados inadequados. Então, quando a pessoa está acima do peso, pratica a corrida, que é um esporte com impacto, ela não tem uma biomecânica de corrida adequada. E, além de tudo, ela usa um calçado que não tem um amortecedor eficiente, isso pode gerar traumas repetitivos, que pode gerar a canelite, que nada mais é do que a periostite, que é um tipo de fratura impactada. Agora, a fratura compactada, ela vai ser diferente. A fratura compactada é quando eu tenho um osso longo, e esse osso longo, ele recebe um trauma, e o trauma, então, ele é no mesmo sentido da diáfise do osso. Então, o que muitas vezes acontece? Acontece a fratura desse osso, e uma parte desse osso, então, como se esse osso quebrasse aqui, e uma parte desse osso entrasse na outra. Então, como se ele estivesse aqui, e de repente, durante um pacto, ele quebra e ele entra uma parte na própria medula óssea do outro. Então, ele vai gerar uma deformação óssea por impactação, tá? Isso aqui a gente vai chamar de fratura compactada. É o tipo de fratura comum em queda de própria altura, quando acontece, então, em ossos longos, como o fêmur e a tíbia. Por exemplo, quando alguém pula de uma janela ou de um espaço maior e cai em pé. Às vezes, esse osso quebra e uma parte já entra na outra. Tratamento, tratamento conservador. Como ela está, então, compactada, não adianta tentar puxar, porque senão, esmigalha, ou seja, esfarela todo o osso. Então, o tratamento é só a imobilização e o repouso. E outro tipo de fratura é o que a gente chama de fratura em galho verde. Qual a característica de um galho verde? Diferente do galho seco, que a gente pega qualquer deformidade que você gera no galho, então ele quebra. O galho verde, ele é um galho flexível, ou seja, ele consegue dobrar antes de quebrar. E outra característica ainda, é que o galho verde, mesmo quando a gente quebra, ele não separa as extremidades ósseas. Então, quando a gente pensa em fratura em galho verde, a gente pensa nas fraturas das crianças ou adolescentes, ou seja, dos indivíduos que ainda estão em fase de crescimento. Quanto maior é a fase de crescimento, ou seja, quanto mais colágeno ainda tem nesse osso, né? Ou seja, quanto mais nova é a criança, mais colágeno tem nesse osso, mais flexível é esse osso. Então, o que acontece? Muitas vezes uma criança cai, o osso deforma, ele dobra, ou seja, ele quebra, porém, não há separação óssea. Qual é a grande vantagem disso? É que, na verdade, quando o médico vai reduzir essa fratura, ele não tem o que reduzir, porque não existe a separação. Então, ele só vai realinhar o osso e imobilizar. E o tempo de imobilização, então, para a criança, quando ela faz uma fratura em galho verde, ela é muito menor do que o tempo de imobilização, então, para o adulto. Então, enquanto um adulto, durante uma fratura transversal, que é a mais simples, ele vai precisar ficar imobilizado 30, 45 dias, a criança, normalmente, ela fica imobilizada com uma fratura em galho verde até mais ou menos, aproximadamente, uns 15 dias. Por quê? Porque não houve separação. Então, o processo de remodelação desse osso, então, e de recuperação óssea vai ser muito mais simples e muito mais rápido. Beleza? Com isso, espero poder ter ajudado vocês. Nessa videoaula, a gente falou um pouquinho dos tipos de fratura, mas não relacionado a tipo de fratura aberta e fechada, mas sim relacionado aos tipos de fratura, de acordo com a classificação, ou seja, de acordo com o traço da fratura, quais são os possíveis traços de fratura e a relação desses traços de fratura com os mecanismos traumáticos. Se você gostou da nossa videoaula, acesse também o nosso site, que vai aparecer aqui para vocês, o felipeanatomia.com.br, que é onde vocês vão encontrar tanto essa videoaula, que a gente posta aqui no nosso canal, quanto material em texto também em banco de imagens. Se você curte o nosso conteúdo, acesse também e siga nossas redes sociais, que vão aparecer aqui para vocês, que nas redes sociais, além de postagem de conteúdos, a gente vai estar sempre informando para vocês tudo que a gente está fazendo de novo no nosso site e no nosso canal, beleza? Se vocês gostaram, assinem aqui o nosso canal, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho de notificação e fiquem por dentro de tudo que a gente está fazendo e postando de novo para vocês, beleza? Um abraço e até a próxima aula.